Hoje nós vamos falar de um evento que você pode curtir como uma mostra ou como um curso. Marilyn Monroe, a maior estrela de Hollywood, te dá a oportunidade incrível de ver vários filmes da carreira da atriz. E de quebra, ainda assistir a uma palestra sobre cada um deles. O legal é que você escolhe se vai assistir só o filme do dia, como se estivesse indo a uma mostra, ou se você vai ver todos os filmes. Para ver todos os filmes, é só adquirir o pacote completo das sessões a um preço promocional. Cada palestra vai ter 20 minutos e vai ser ministrada por membros da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro e profissionais do nosso cinema. Basta comprar um pacote e aproveitar as exibições de 2 a 20 de novembro. E olha, vale muito a pena conhecer melhor essa super atriz, um dos símbolos sexuais do século XX. A menina, que cresceu em orfanatos e lares adotivos, foi moldada para ser a estrela com o maior brilho na constelação hollywoodiana. Ela é dona de uma biografia surpreendente que começa e termina de maneira muito dramática, confundindo a vida com a arte. Monroe trabalhou numa fábrica de munições, onde foi descoberta por um fotógrafo. Nos anos 40, ela assina o seu primeiro contrato cinematográfico e pinta o cabelo de louro platinado, uma das suas marcas mais conhecidas. O início não foi fácil. Mentira Salvadora, de 1948, não teve o sucesso de público esperado e a Columbia Pictures não renovou o contrato com a atriz. Na comédia Loucos de Amor, dos irmãos Marks, Marilyn rouba a cena por um minuto com uma personagem sem nome e com poucas falas. Depois de uma série de papéis pequenos, a atriz assina com a Fox e, pouco a pouco, se torna uma das estrelas mais queridas e famosas de Hollywood. As suas cenas mais quentes em O Segredo das Viúvas causavam uma comoção tão grande na hora de filmar que o diretor acabou expulsando todo mundo do set. Em Travessuras de Casados, a Fox reuniu um elenco que misturava gente famosa e estrelas em ascensão, como Marilyn Monroe. Almas Desesperadas traz Monroe como uma bela mulher psicótica recém saída do sanatório. O inventor da mocidade é a primeira das três parcerias da atriz com o diretor Howard Hawks. No drama Páginas da Vida, ela faz figuração como uma simples pedestre. O noir Torrentes de Paixão destaca ao seu lado Mulher Fatal. Consagrado, na comédia musical Os Homens Preferem as Loiras, em que ela faz o papel de uma dançarina de cabaré. A fama cresce e Marilyn emenda comédias leves no estilo Como Agarrar um Milionário, em que três mulheres bonitas se unem para atrair um marido endinheirado. Ela estrela o Faroeste, o Rio das Almas Perdidas, do diretor austríaco Otto Premier. E o Mundo da Fantasia, outra comédia ligeira com a intenção de impulsionar a carreira dela. Em troca desse contrato, Marilyn é escalada para o seu próximo longa, O Pecado Mora ao Lado, do já consagrado Billy Wilder. Ela passa a cursar o famoso Actors Studio e merece elogios da crítica por Nunca Fui Santa. Em 1957, ela divide a cena com o britânico Lawrence Olivier, que também dirige e produz o longa O Príncipe Encantado. Quanto mais quente, melhor, rende um merecido globo de ouro. A adorável pecadora teve o seu roteiro ajustado por Arthur Miller, especialmente para dar destaque a Marilyn Monroe. A atriz encerrou a carreira no drama Os Desajustados, de 1961, dirigido pelo lendário John Hibston. Marilyn Monroe atuou em 29 filmes que arrecadaram 200 milhões de dólares. Os seus últimos dias são relembrados no documentário Marilyn Monroe, Os Últimos Dias, feito a partir de entrevistas, fotos e cenas de bastidores. É essa história completa que você conhece no curso Marilyn Monroe, a maior estrela de Hollywood, e no livro escrito pelos críticos e profissionais do audiovisual. O evento acontece na sala 3 do Estação Net Botafogo, no Rio de Janeiro, entre 2 e 20 de novembro, das 5h30 às 7h30 da noite. Mas se liga porque a capacidade da sala é de 60 lugares e vão ser no máximo 30 alunos com todas as regras de segurança e higienização.